Mas agora tem uma bichação, uma coisa desagradável lá no Vitória. O que aconteceu no Salvador, meu Deus da Costa? Olha, foi no domingo, no jogo do Capelaço Estadual Sub-20, enfrentavam-se Vitória e Rio Branco, quando foi alertado o presidente que alguns torcedores estavam entrando para depredar o estádio. E aí, aconteceu o que você vai ver. Vamos lá, vamos até o depoimento do presidente Adhemar Rocha. Confira. Uma das cenas lamentáveis do futebol capixaba aconteceu nesse final de semana. E Adhemar Rocha, presidente do Vitória, vai falar o que aconteceu de fato. Lamentavelmente, no intervalo do primeiro tempo entre o Vitória e o Rio Branco, aqui no estádio Alvianil, um torcedor subiu, foi até meu camarote, e falou que a torcida, uma torcida do Rio Branco, estava querendo invadir o estádio para depredar o estádio. Eu desci, constatei que tinha muitos torcedores lá fora, não tinham adentrado ainda, graças a um grupo pequeno da torcida do Vitória, que ficou no portão, ali impedindo. Eu imediatamente liguei para o coronel Mário Natale, que acionou a polícia, e em poucos minutos, chegaram três viaturas, eles se dispersaram, mas mesmo assim, picharam o escudo do Vitória, com uma sigla UCP. Quer dizer, é lamentável que isso ocorra, eu estava aqui às nove horas da manhã, recebi a comissão técnica, recebi os atletas, e dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, a gente assistia uma cena lamentável dessa. Mas o Rio Branco, eu tenho certeza que vai tomar a providência, que se o Rio Branco não tomar, quem vai tomar é a gente. É lamentável, né, Jorge Boer, por todos os aspectos. Olha, Ferreira, esse tipo de gente gosta mais do grupo deles, da facção, do que do clube. E isso mancha a história do time para quem eles torcem. O Rio Branco foi procurado pela imprensa, preferiu não se manifestar, o presidente estava no estádio, disse que não viu nada de anormal, e que não iria se manifestar, Ferreira.